Música Ai, quando eu quero fazer a coisa dar certo, não tem jeito. Eu vou mover mundos pra que a coisa realmente aconteça. E a gente faliu, e a gente foi pra casa e a gente não se suicidou. A gente, cada um, cada um dos sócios, deu uma virada na sua vida, deu uma guinada na sua vida e hoje estamos aqui. Um pozinho invisível na cabeça deles. Tava um pozinho pra viver, pozinho pra viver. Tinha gente que até abaixava a cabeça, né? E eu conseguia motivar vocês? Conseguia. Conseguia todo dia? Não. Ela tá sendo sincera. Funciona? Funciona. Tem que haver troca, gente. Em qualquer relação tem que haver troca. A gente pode ser feliz quando? Agora, 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 qualquer outro momento. Quando você faz coisas boas pra si mesmo e para os outros, a sua luzinha, ela brilha. Mas ela brilha, brilha, brilha tanto, que acontece o quê? Ela vem parar nos seus olhos. E aí o que acontece? As pessoas olham pra você, que o seu olho tá brilhando. E elas querem ficar perto de você. Elas querem ficar cada vez mais perto de você. Então, acenda essa luzinha interior que você tem. E façam com que as pessoas vejam isso em você. Gostou? Então, leve para a sua empresa energia, motivação e criatividade. Contrate nossos cursos e palestras. Acesse o site www.deboramartins.com.br E aí